Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a apresentação dos resultados do Plano Brasil Sem Miséria e as perspectivas para o futuro. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, abre neste momento o ciclo de palestras Sexta com Debate, que promove a discussão sobre temas relacionados ao desenvolvimento social no Brasil e no mundo. Vamos acompanhar. Os eventos são na própria SAGE, no próprio auditório da SAGE, em média, 40, 45 pessoas e hoje realmente nós tivemos uma afluência muito grande, certamente pelo interesse despertado pela temática aqui tratada pela nossa convidada especial. Então, eu queria dizer para vocês que nós conseguimos agora rearranjar o nosso auditório e vamos estar passando no nosso auditório via internet, no telão, no terceiro andar, ao final do corredor. Então, quem quiser se deslocar para ficar mais confortável, está certo? Por favor. Vocês têm aí dois, três minutos para chegar antes que a gente dê início à nossa exposição. Então, está certo? Então, por favor, eu vou pedir para os meus colegas aqui da SAGE, a minha equipe técnica que seja aqui da SAGE, para que a gente dê um bom exemplo e, efetivamente, suba e dê lugar aqui para os colegas dos outros prédios. Marcilio, Pedro, é, eu sei que alguns querem ver a Vivo e a Cores a ministra, mas, enfim, né? Está bom. Muito bom. Então, gente, eu queria iniciar essa nossa primeira sexta-feira com debate, dizendo para vocês que esse é um evento que a gente tem há mais de cinco anos na secretaria, que é um espaço de discussão de temas de interesse do ministério, temas de interesse, enfim, específicos também das secretarias, que muitas vezes sugerem nomes, sugerem temas para serem tratados, assim como também de pesquisadores. Então, ao longo desses mais de cinco anos, enfim, foram mais de uma centena de palestrantes que estiveram aqui fazendo exposições bastante interessantes, enriquecedoras para as nossas discussões dentro do ministério. No ano passado, foram mais de 20 também sessões de apresentação, em que, em geral, as sextas-feiras pela manhã, mas as sextas-feiras, às vezes, também são quintas-feiras com debates ou outras feiras com debates por conta da agenda do ministério ou, naturalmente, do próprio palestrante. Então, a gente sempre inicia em grande estilo e vamos começar essa sexta-feira com debate desse ano, também em altíssimo estilo, convidando a nossa ministra Tereza Campelo para fazer a apresentação sobre os resultados do Plano Brasil Sem Miséria e perspectivas de futuro. Agradeço, desde já, a aceitação da ministra, enfim, início de governo, sempre tem... Os ministros têm uma agenda, enfim, muito carregada de compromissos, de agendas, de reuniões setoriais, e a ministra, ela rapidamente atendeu o nosso convite pelo interesse e compromisso que a ministra tem com todo o nosso trabalho da secretaria e do MDS, naturalmente, de modo geral. E pela temática, naturalmente, porque eu disse para a ministra que, embora nós, técnicos e gestores, pudéssemos já ter visto apresentações de balanço dela em alguns eventos do final do ano, o fato é que uma parte importante dos nossos técnicos não teve essa oportunidade de ver essa sistematização de resultados do Plano Brasil Sem Miséria. Então, essa aqui é mais uma oportunidade que nós temos para tratar dessa temática. Bom, a nossa ministra, como nós fazemos, ministra, nós fazemos uma rápida introdução do currículo resumido do nosso palestrante e também rapidamente da temática da palestra. Portanto, eu só estou compreendo a formalidade que normalmente nós seguimos, porque a ministra também nos pediu que fosse o mais natural possível. Isso não é um evento especial, é, naturalmente, o evento, é o rito que nós estamos fazendo, é o rito tradicional do nosso Sexta-feira com Debate. Então, inicialmente, eu queria apresentar a nossa palestrante, ministra Tereza Campelo, que é formada pela Universidade Federal de Uberlândia e foi professora do curso de Economia da Universidade Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Ela é ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, tendo assumido pela primeira vez a pasta em 1º de janeiro de 2011, no início do primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff, e foi reconduzida ao cargo em 2015. Sessão é essa em que alguns de nós, inclusive, de fato, pudemos participar. Participou da equipe de transição da primeira gestão do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, compôs a coordenação do grupo de trabalho que concebeu o programa Bolsa Família e foi subchefe adjunta de articulação e monitoramento da Casa Civil. Durante sua primeira gestão, à frente do MDS, ela liderou e coordenou o Plano Brasil Sem Miséria, que cumpriu todas as suas metas estipuladas. Essa palestra, que ela estará apresentando para nós, tem uma síntese, uma breve síntese, que está assim colocada. Em 2 de julho de 2011, o governo federal lançou o Plano Brasil Sem Miséria com o objetivo de superar a extrema pobreza no país, até o final de 2014. Foram definidas metas ousadas e foram todas cumpridas, num esforço coordenado e articulado entre mais de 10 ministérios. Os resultados obtidos serão apresentados pela ministra, que tratará também de algumas temáticas relativas às perspectivas dos próximos quatro anos. Obrigado, então, ministra, mais uma vez. Queria também agradecer a participação do secretário-executivo, Marcelo Cardona, também pela participação aqui nesse evento, e pelo apoio que tem dado também a participação de muitos dos nossos palestrantes ao longo de todos esses, particularmente, desses últimos quatro anos. Obrigado. Vou passar, então, para a ministra, Lembrando a vocês também que essa sexta-feira, com debate, estará sendo retransmitida pelo canal da NBR, e que, portanto, enfim, então, todas as observações, a gente, de fato, deixe ao final, está certo? Para que o ministra possa, então, fazer sua apresentação em função dessa retransmissão pela rede. Obrigado. Muito boa tarde a todos, a todas. Nós estamos aqui, contamos com a presença de muita gente do MDS, técnicos, servidores, secretários. Está aqui o secretário Cardona, secretário-executivo, Januzzi, que nos prestigia aqui a todos com essa possibilidade de a gente fazer um encontro para discutir o Brasil sem miséria dentro do próprio MDS. A gente que tem discutido em tantos lugares, não tinha ainda tido essa iniciativa, eu acho que é muito bem-vinda. Nós estamos também... Cadê o secretário Tiago? Coordenou o Brasil sem miséria ao longo dos últimos três anos. E o secretário Arnoldo, que é parte dessa agenda, em nome deles cumprimenta o conjunto dos nossos técnicos. Temos também muitos outros colegas de outros ministérios, planejamento, secretaria-geral, que participam com a gente, que colaboraram com essa agenda ao longo do último período. Eu acho que também é uma oportunidade, porque o MDS fez, agora, dia 26, 11 anos. Então, de certa forma, também é um momento de a gente poder comemorar numa atividade interna nossa, o que a gente veio construindo ao longo desses 11 anos, como governo, como projeto de governo. Eu acho que o Brasil sem miséria, ele talvez seja uma das maiores articulações interministeriais e infra dentro dos governos, estados, municípios, governo federal, que eu acho que valia até a pena a gente olhar para ver se tivemos uma ação com tamanha dimensão, não só a articulação de 22 órgãos, não é a quantidade de órgãos, mas realmente a intensidade e a efetividade da cooperação e colaboração entre as próprias ações do Ministério, do MDS, entre as ações do governo. Então, acho que é uma rede gigantesca que se formou em torno desse Lima e dessa missão, que é construir uma agenda do Brasil sem miséria. Então, de certa forma, é difícil imaginar que a gente tivesse um resultado tão bem sucedido se a gente não tivesse tido o empenho e colaboração militante das pessoas. Porque muitas vezes a gente se propõe a fazer uma ação em rede interministerial, intersetorial, que são palavras muito bacanas e muito complexas, mas não é a complexidade da missão que torna isso impossível. Muitas vezes o que torna isso impossível também é a burocracia, a dificuldade, mas é as pessoas não se sentirem parte do projeto. E eu acho que, de certa forma, o Brasil sem miséria foi uma ação tão bem sucedida, apesar de tão ampla e tão complexa, exatamente porque as pessoas se envolveram, deram o melhor de si, se entregaram o melhor do que tinha de acúmulo técnico, de gestão, nessa missão de construir um país diferente, de reconstruir o Estado, voltar para a população pobre. Então, eu acho que é um orgulho muito grande para mim, certamente, e sei que para cada um de vocês que participou dessa grande missão e dessa grande trajetória desses quatro anos de construção do Brasil sem miséria. Então, a gente chega no dia 31 de dezembro com qual situação? Porque eu acho que é também uma coisa inédita. É inédito um programa desse tamanho? É inédito uma ação tão articulada? É inédito um país inteiro se mobilizar em torno de uma tarefa como essa, uma força-tarefa enorme para superar a extrema pobreza? Mas também é inédito a gente chegar ao final da missão, quando a gente disse que ia terminar no dia 31 de dezembro, tendo cumprido 100% das nossas metas. Nós entregamos 100% de tudo que a gente ia entregar. Mais que isso, algumas metas que a gente achava que talvez a gente chegasse no 100%, nós fomos no esforço de chegar mesmo em dezembro e entregar tudo, como é o caso de Cisterna, e erramos 100%, entregamos 104%, quase 105%. Então, todas as nossas metas foram atingidas, muitas delas passaram muito do que a gente tinha estabelecido como meta, não porque tivessem sido metas pouco ousadas, eram metas muito ousadas, muitas delas inéditas, nunca tinha sido tentado fazer um trabalho desse tamanho no Brasil, mas conseguimos fazer exatamente, acho que pelo empenho, pelo esforço, pela capacidade de gestão, e eu acho que esse é um legado que o Brasil Sem Miséria traz, não só da intersetorialidade, de ter construído um plano com metas que são factíveis, replicáveis, que têm um impacto, que têm uma escala nacional, mas com uma metodologia de monitoramento, de gestão, para garantir que cada uma dessas metas pudessem ser cumpridas, elas não foram cumpridas, quer dizer, à medida que a gente ia executando, ia verificando que o prazo não ia ser adequado, a gente ajustava nossos métodos todos, não para rever as metas para baixo, mas para garantir que elas pudessem realmente ser alcançadas, e muitas das nossas metas foram revistas para cima, porque a gente já sabia que ia alcançar, então queríamos mais e fomos autorizados, estimulados a fazer mais. Então essa é uma vitória, acho que, do governo todo e do país todo. É importante, acho que, falar duas, dar duas mensagens mais gerais, antes de fazer a apresentação dos resultados, que eu acho que o Brasil Sem Miséria, ele é muito mais do que um rol de ações voltados para a pobreza, então muito mais do que ter dezenas de ações, na verdade centenas, o Plano Brasil Sem Miséria tinha 120 ações que foram organizadas inicialmente, depois disso outras ações acabaram sendo incorporadas, mas é muito mais do que uma lista de 120 ações voltadas para a população pobre. também é muito mais do que a continuidade de um ciclo de inclusão que tinha sido iniciado já no governo do presidente Lula, muito bem sucedido, por isso mesmo nosso desafio era tão grande, quer dizer, a gente vem de oito anos do processo de inclusão de milhões e milhões de brasileiros, e anuncia um plano tão ousado, portanto, dando um salto de qualidade, então não se trata somente da continuidade linear de um conjunto de ações que vinham sendo executadas. Em especial, acho que vale a pena destacar que, na nossa opinião, o Brasil Sem Miséria, ele viabilizou três grandes inflexões, três grandes saltos de qualidade, na forma como o Estado brasileiro atuava, em três principais aspectos, tanto na renda quanto na inclusão econômica, quanto na prestação de serviços, ele alterou a forma como o Estado brasileiro se organizava, se voltava à população pobre, portanto, na nossa avaliação, nós mudamos de patamar no Brasil, na construção de políticas públicas voltadas à pobreza, e, tendo dado um salto desse tamanho, é muito difícil que a gente permita que haja retrocesso no Brasil, portanto, um ganho dessa qualidade também nos coloca em uma outra perspectiva histórica, de realmente continuar avançando em um outro patamar para construir uma agenda de inclusão social voltada, em especial, à população de baixa renda. A primeira grande inflexão é do ponto de vista da agenda de renda. Então, como eu disse, é renda, inclusão econômica e prestação de serviços, mas eu vou falando... Ops, você passou rapidinho assim, Flora? O que aconteceu? Bom, então, as três grandes inflexões. Uma, a de garantia de renda. Então, mais do que ampliar o Bolsa Família, muitas falavam 22 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza. Como isso aconteceu? Na verdade, o Brasil, o governo da presidenta Dilma, estabeleceu uma nova linha de extrema pobreza, estabeleceu, pela primeira vez, uma linha de extrema pobreza, mas isso não é só uma linha para medir a pobreza, quantos são pobres, quantos não são. Na verdade, ele virou uma ferramenta, e nós passamos a construir uma política pública que desse conta de que as pessoas ultrapassassem esse patamar de renda. Então, você tem uma linha e você tem uma política que diz que essas famílias que estão abaixo dessa renda terão sua renda complementada, e, portanto, nós construímos mais do que uma linha de extrema pobreza, nós construímos um novo patamar abaixo do qual não é mais aceitável, o Estado brasileiro não aceita mais que a população viva, que exista algum brasileiro que viva abaixo dessa linha. Ou seja, nós temos um piso social no Brasil, e isso tem uma qualidade muito diferenciada, e eu acho que isso vai se tornar um novo exemplo de como construir uma agenda de pobreza no mundo. Então, com essa ação, 22 milhões de brasileiros saíram da extrema pobreza, que eram brasileiros que estavam no Bolsa Família, mesmo estando no Bolsa Família, tinham renda abaixo da linha de extrema pobreza, que tem como referência 1,25 dólar, que é a linha de extrema pobreza estabelecida a nível internacional. Mas também construímos uma nova agenda dizendo quem está fora do Bolsa Família tem que entrar. Portanto, passou a sementa do governo federal universalizar o acesso ao Bolsa Família, ao cadastro único, trazer para dentro do cadastro essas famílias que estavam fora, dando acesso ao Bolsa Família. Isso, na nossa opinião, altera a própria essência do Bolsa Família, porque ele passa a ter uma forma parcela variável, porque ele passa a ser construído com uma agenda com clara determinação de universalização. Segunda grande inflexão, uma estratégia de inclusão econômica em larga escala, larguíssima escala, eu diria. Se a gente for pegar os principais números, dá para a gente dizer que nós geramos oportunidades variadas, isso aqui é um patamar mínimo, que é falar de 2,5 milhões de pessoas que tiveram acesso, até porque parte dessas ações são sombreadas. Então, se a gente for somar o número de ações, dá muito mais do que isso. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Mas você já tinha ações de inclusão econômica em curso para a população pobre nos primeiros oito anos do nosso governo, mas nós passamos a desenvolver uma estratégia voltada para a população pobre, organizada tanto no meio urbano quanto no meio rural, para viabilizar que eles pudessem, de fato, ter acesso, não só à renda do Bolsa Família, mas melhorar a sua inclusão econômica e melhorar a geração de emprego e renda no Brasil, voltar a essa população. A terceira questão, que eu acho que é pouco conhecida e que talvez seja, mereça, inclusive, que a gente também faça um esforço de ampliar nossa compreensão sobre o que isso significa, é a questão do acesso, equidade e acesso facilitado aos serviços. O Brasil vem de uma longa trajetória, que para nós é um orgulho, de discutir acesso universal a políticas públicas de educação, saúde e assistência, mas dentro dessas políticas, não necessariamente você garante uma agenda de equidade para a população mais pobre. Quer dizer, você só tiver, como ditame ou referência, a ideia de universalizar, os últimos que vão ter acesso a políticas universais vão ser exatamente os mais pobres. Então, a pergunta é, como garantir que a população mais pobre tenha acesso ao mesmo tempo, ao menos, que o resto da população? Então, nós construímos toda uma estratégia que não é igual para cada um dos serviços, acesso à creche é diferente de acesso à unidade básica de saúde, que é diferente de acesso ao ensino superior, que é diferente de acesso a um conjunto de bens e serviços, mas para cada um deles, nós resolvemos botar um olhar e uma lupa para construir um caminho diferente para acesso à população. Então, essas três grandes inflexões que, na nossa opinião, alteram a forma como o Estado brasileiro se relaciona e estabelece políticas públicas claras para a população de baixa renda, em especial os extremamente pobres. Então, passando aqui as nossas principais realizações. Então, o primeiro delas são as ações de inclusão econômica. No caso do Pronatec, a nossa meta era um milhão de matrículas. Nós chegamos a um milhão e quinhentos e setenta mil matrículas voltadas para a população do Cadastro Único de Baixa Renda. Se a gente fizer o levantamento do conjunto do Pronatec, provavelmente muito mais gente do Cadastro Único e do Bolsa Família teve acesso ao Pronatec, só que esse acesso é um acesso que a gente construiu aqui com a nossa equipe, em parceria com o MEC, mas com a equipe do Brasil Sem Miséria, da CESEP, coordenada pelo Miller, mas contando com a cooperação de muita gente, voltado... Quer dizer, a entrada é pelo CRAS. Portanto, uma parceria nossa com a Agenda da Assistência Social, garantindo que essa oferta de cursos pudesse chegar à população de baixa renda. Então, um casamento nosso aqui, mais um dos vários bem-sucedidos com a assistência social. E o resultado não só é a oferta de matrículas nesse volume, mas chegando, que nos dá também uma mostra de que nós estamos chegando na população certa. Mulheres, jovens, negros, em mais de 3.600 municípios, com mais de 600 tipos de cursos diferentes. Então, acho que vale a pena depois vocês terem acesso ao que a gente conseguiu realizar mesmo com o Pronatec, porque eu acho que é um feito fantástico. que serviu de inspiração para que a agenda do Pronatec fosse ampliada nos outros ministérios também. Tanto é que nós ganhamos do próprio MEC um reconhecimento do nosso trabalho. Acho que vale muito a pena depois ler o próprio artigo do nosso ex-ministro Paim, no livro que trata disso, dessa experiência de como esse casamento permitiu que os outros ministérios vissem que era possível chegar à população mais pobre através dessa parceria. Então, o artigo é muito bacana. Bom, segundo, o grande número, que é quase meio milhão de beneficiários do Bolsa Família que eram empreendedores, puderam se formalizar. Então, praticamente 10% dos microempreendedores que se formalizaram no Brasil são do Bolsa Família. Eu acho que isso é um feito, tanto uma prova de que as pessoas já tinham o seu empreendimento e se formalizaram, quanto da possibilidade de a gente criar canais objetivos, porque se formalizando, passam a ter acesso a um conjunto de outras políticas que viabilizam a melhoria de renda para esses nossos empreendedores, antes empreendedores pobres, e agora numa rota de saída da pobreza. Não do Bolsa Família. Também, eu acho que essa ação é uma ação que é muito impactante, que é nós termos 1 milhão e 300 mil beneficiários do Bolsa Família, praticamente um em cada 10 famílias tiveram acesso ao microcrédito produtivo orientado. Isso não é crédito para consumo, isso não é crédito para se endividar, isso é crédito para a produção, portanto, também numa rota de fortalecimento da inclusão econômica desses beneficiários, também empreendedores. Vocês veem que de 10 milhões de operações que aconteceram no Brasil, 3,5 milhões de operações foram para beneficiários do Bolsa Família, e dessas, 1,3 milhões são beneficiários, por que isso é mais operação do que beneficiário? Porque, na verdade, eles tomaram o empréstimo, pagaram, tomaram o empréstimo de novo, pagaram, estamos na nossa terceira rodada, o que não só mostra que essa é uma ação, que a ideia do microcrédito é essa mesmo, pegar um valor, pagar, porque uma parte desse dinheiro é para capital de giro, é para pequenas melhorias, e que o nosso beneficiário está pagando, e tem uma taxa de inadimplência tão ou mais baixa do que a média do microcrédito no Brasil. Agora, falando um pouco da inclusão produtiva rural, vocês sabem que toda essa agenda rural é uma agenda complexa, e a gente tentou garantir que ela fosse uma agenda articulada. Então, de certa forma, a gente tem na assistência técnica o que organiza essa ação, não exclusivamente, mas em grande medida. Então, nós apostamos em ter 250 mil agricultores, agricultores, portanto, propriedades, recebendo uma assistência técnica que era contratada já como sendo do Brasil Sem Miséria, se a gente fez editais, contratou uma assistência técnica voltada para essas famílias, uma assistência técnica que tem como meta acompanhar essas famílias ao longo de dois anos, portanto, não era chegar lá, dar uma opinião e ir embora, fazer esse acompanhamento, garantindo que essa família tivesse realmente melhoria no seu conhecimento, na sua qualificação, na sua capacidade de melhorar o seu esforço, tendo o meio de produção que é a terra. Junto com essa ação, nós, na verdade, chegamos a 358 mil, também é que batemos a nossa meta, 54 mil deles são assentados da reforma agrária, e a ideia era entrar com assistência técnica, entrar com fomento, entrar com insumos, que é semente, que são pequenos animais, condições para que eles produzam, saindo dessa rota também, ter acesso a crédito, ter acesso à luz para todos, ter acesso ao água para todos, que eu vou falar logo adiante, que são nossas ações de cisterna e outras tecnologias sociais, e, finalmente, numa expectativa de que eles pudessem entrar numa rota de produzir um excedente, vender esse excedente para o programa de aquisição de alimentos, para as compras públicas, para as pequenas feiras, para os pequenos negócios, que é tudo coordenado aqui pela nossa CESAM, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Bom, não vou ficar, cada uma dessas ações, vocês sabem que foi feita em parceria com outros ministérios, o MEI, por exemplo, foi com o SEBRAE, que eu não comentei, microcrédito com o Ministério da Fazenda, bancos públicos, ali em cima dá para ver quem são os nossos principais parceiros. Então, na rota de rural, esse era o desenho, vou falar rapidamente sobre uma das coisas, porque se a gente for falar sobre 120 ações, nós não vamos sair daqui hoje, então estou pegando as principais que possam ser emblemáticas e que possam ter essa dimensão de mostrar a transformação que nós implementamos no Brasil, e nesse caso uma transformação inclusive da paisagem nordestina, da paisagem do semiárido. A nossa meta no Água para Todos era levar água de bebê para a população no semiárido nordestino, era chegar a 750 mil famílias contempladas, nós chegamos a 782 mil famílias recebendo cisternas de água para beber, para vocês terem uma ideia, isso é o que a gente produziu de cisterna por ano, no ano passado, por exemplo, nós chegamos a 300 mil cisternas, se a gente tirar as duas pontas, que é janeiro e dezembro, que a gente acaba sempre produzindo menos, a gente chega a quase mil cisternas por dia no ano, que é um feito, quem não tem, acho que é difícil imaginar fazer uma obra, que é uma obra pequena, uma obra que custa em torno de 2.500 reais, uma obra que é uma tecnologia social, feita em mutirões, em parceria com a própria comunidade, mas distribuída em um território que é o semiárido, que, para ter uma dimensão, equivale a quatro vezes a área toda da ilha do Reino Unido. Então nós estamos falando de um território gigantesco com obras pulverizadas nesse território e conseguimos esse feito. Somadas as obras realizadas no governo da presidenta Dilma, com as obras, com as cisternas feitas no governo do presidente Lula, nós chegamos a 1 milhão e 100 mil cisternas, portanto, praticamente há 4 milhões e meio de pessoas beneficiadas, como eu disse no ato que nós fizemos de recondução, 1 milhão e 100 mil cisternas, significa 1 milhão e 100 mil mulheres que não estão carregando hoje lata d'água na cabeça, junto com seus filhos, que geralmente as acompanhavam. É tempo livre para produzir, tempo livre de lazer, tempo livre para as crianças estudarem, e tudo mais de bom que pode ser ter acesso à água de qualidade. Essa meta não era uma meta original nossa, que é água para produção. Quando a seca começou, a presidenta nos convocou a também introduzir essa meta de construir cisternas de segunda água, que é água para produção, uma cisterna bem maior. A nossa meta, em 2012, passou a ser 76 mil cisternas para produção, e essa nós também não conseguimos acertar na mosca, produzimos muito mais, não 76, mas 102 mil cisternas foram entregues até 31 de dezembro. Vai lá, Florita. Vai lá, Flor. Entrando agora nessa agenda, que eu acho que é o que eu disse, eu acho que é uma agenda, que a agenda de inclusão é uma agenda de articulação intersetorial, é uma agenda importante e inovadora, porque aposta nisso que nós sabemos que é verdade, que a população é pobre não porque não trabalha, a população é pobre não porque não quer trabalhar, a população é pobre não porque seja leniente, a população é pobre porque não teve acesso a oportunidades, não teve acesso a serviço, não teve acesso a crédito, não teve acesso a estudo, não teve acesso a capacitação, portanto, a agenda de inclusão econômica aposta nisso, que é essa riqueza, a gente sabe que a população pobre no Brasil trabalha e trabalha muito, e que é nossa obrigação ajudá-la nesse esforço. Mas também o acesso a serviço tem que ser tratado de forma diferente, e eu acho que a gente conseguiu fazer isso, nós temos políticas diferenciadas para garantir equidade, no acesso, no caso de creches, por exemplo, e de educação infantil, que é educação de zero a três anos, nós estamos conseguindo, a nossa grande meta é chegar no mesmo patamar que as demais crianças de zero a três anos estão no Brasil, que é em torno de 24%, nós estávamos um pouquinho acima de 10%, menos de 15%, hoje já estamos em 19%, o que mostra que a gente tem conseguido se aproximar, portanto, ampliar, não só ampliar a oferta de serviço de educação infantil para as nossas crianças pobres, como garantir que elas tenham um patamar de acesso similar às outras crianças no Brasil. Outro exemplo é o Mais Médicos, que teve uma estratégia diferenciada, como que a gente fez com os Mais Médicos? Os Mais Médicos já era a expressão da desigualdade de acesso, quer dizer, aonde estava a população pobre, aonde você tinha uma concentração grande de população pobre, com pouco acesso a médico, eram as áreas distantes, regiões, irmãs, e em muitos lugares, mesmo oferecendo possibilidade de ocupação dessas vagas com médicos, a gente não conseguia preencher essas vagas. Então, o Mais Médicos partiu desse princípio, vamos ver aonde tem equipamento, aonde tem baixo acesso, e aonde tem uma concentração de pobreza grande, o cruzamento desses dois mapas, que é o mapa da pobreza com o mapa de cobertura de serviços de saúde, gerou o Mais Médicos, que é uma política de grande sucesso e que tem hoje chegado à população mais pobre. Um outro exemplo que eu acho que é estratégico é a alteração que nós fizemos dentro da área de assistência social, que foi o apoio, a construção, é o apoio na construção do Cadastro Único, do Bolsa Família, mas que vem cada vez mais se integrando com as outras políticas. Essa aqui eu estou trazendo só alguns exemplos, então trouxemos a principal inovação na área de assistência social, que é a construção das equipes volantes, não só a partir do princípio que você tem que garantir a buscativa dessas famílias, mas dar acesso também a famílias com municípios rurais com grande extensão, e também as lanchas que não estão aqui, mas são 120 lanchas que é um equipamento diferenciado. Ampliamos o acesso, a rede de assistência social foi fundamental em toda essa construção. Eu vou dar um exemplo aqui, único, porque, para mostrar um pouco como essa atuação em parceria pode ser diferenciada, um exemplo aqui trabalhado em conjunto com a nossa SENARC, com toda a área de condicionalidades, casado com a educação. O que a gente queria? A presidenta Dilma, ela quer levar a escola em tempo integral para todas as crianças no Brasil. É uma das metas, é uma das grandes preocupações que a gente possa ter oferta de educação em tempo integral para todo mundo. Só que, quando a gente começou o Brasil Sem Miséria, as nossas equipes fizeram um trabalho, olhando para trás, de 2010, 2009, 2008, que já existia escola em tempo integral, para saber se as crianças mais pobres estavam tendo acesso à escola em tempo integral. Verificamos que estava, só que em um percentual abaixo da média nacional. Então, nós criamos um indicador, que é escolas onde a maioria das crianças são do Bolsa Família, e olhamos para trás para ver se essas escolas onde a maioria das crianças são pobres vinham tendo prioritariamente acesso à escola integral. E acabamos verificando que não, e construímos uma estratégia que foi muita gestão articulada com estados, em reuniões, ligando para as prefeituras, fazendo oficinas de trabalho, para ampliar essas escolas que tinham espaço, que poderiam oferecer espaço à escola em tempo integral, e que ainda não estavam fazendo, muitas vezes, por falta de informação, por falta de estímulo, e o resultado foi esse. Quer dizer, nós conseguimos ampliar, numa ação conjunta com o MEC, o número de escolas em tempo integral, ampliou para todos, porque vocês podem observar, em amarelo, aqui são as escolas onde a maioria das crianças não são pobres, isso também teve uma ampliação muito importante, mas, principalmente, as escolas onde a maioria das crianças são mais pobres e são do Bolsa Família, a gente conseguiu uma expansão importante, então, hoje não são 30% das escolas, são 60%, mas, mais importante que isso, é o número de escolas. Nós chegamos, são quase 36 mil escolas onde a maioria das crianças são do Bolsa Família, com acesso. Isso, eu acho que é mais para exemplificar, como uma ação intersetorial, como uma ação de gestão, como um olhar diferente, um ensorço diferente, garante acesso. Se a gente quisesse levar água canalizada para a população pobre no Nordeste, certamente não ia conseguir em 50 anos. Se a gente não conseguisse construir um caminho diferenciado através das cisternas, certamente a gente não tinha chegado. Se a gente não tivesse construído um caminho diferenciado, não porque se é para esses e não para os outros, queremos para todos, mas tem que haver também um olhar monitorando se as políticas públicas chegam aos mais pobres. E eu acho que essa é a grande conquista, o grande legado do Brasil sem miséria. Agora, rapidamente, que eu acho que eu já falei muito, eu queria mostrar um olhar multidimensional, quer dizer, se a gente somar todas essas dimensões e mais algumas outras, o que a gente enxerga no Brasil? Porque sempre é assim, a gente fala de renda, a renda melhorou, nós estamos dando Bolsa Família, outro mundo fala, mas não pode ser só renda, não pode ser só o Bolsa Família, tem que ter inclusão econômica, tem que ter acesso a serviços. Aí nós estamos dizendo aqui, não foi só renda, não foi só o Bolsa Família, foi inclusão econômica, foi qualificação profissional, foi acesso a crédito, foi acesso a serviços, a educação, a saúde, a tudo isso, e quando a gente olha isso tudo junto, a gente enxerga o quê? Então, primeiro, a gente está usando aqui uma metodologia do Banco Mundial, que pega áreas estratégicas para que essas famílias saiam ou entrem na pobreza, ou seja, do ponto de vista da pobreza, quais são as questões estratégicas, que são aquelas que a gente já conhece, acesso à educação, escolaridade, saúde, saneamento básico, acesso à água, acesso a bens, como geladeira, como telefone, que são estratégicos para que essas famílias tenham acesso à informação, ou possam manter seus alimentos, em produzindo mais, e assim por diante, acesso à energia elétrica, que é um dos bens mais estratégicos de todos. Se a gente somar renda com essas sete dimensões, a gente vê o quê? Essa curvinha azul é a curva do Banco Mundial, que acabou imputando um valor na renda das famílias do meio rural e não considerou-se externo, então era um pouquinho diferente da nossa, a curva vermelha é a nossa curva que a população sai de um patamar. 8,3% dos brasileiros eram pobres crônicos, segundo a metodologia do Banco Mundial, e isso passa para 1,1% da população. Então, primeiro, só esse gráfico dá uma dimensão de quando a gente leva esse conjunto de acessos, qual é a visão da redução da pobreza crônica no Brasil, mas eu acho que o que mais é revelador é quando a gente abre as outras dimensões, enxergando aquilo. Quando a gente começou o Brasil sem miséria, a gente sabia o quê? que a pobreza se concentrava no Nordeste e no Norte do país, a gente sabia que a pobreza se concentrava entre famílias que tinham crianças, a gente sabia que a pobreza se concentrava entre os negros, a gente tinha um conjunto, que a intensidade da pobreza no rural era maior do que no urbano. Então, eu queria mostrar um pouco, quando a gente abre essas outras dimensões, o que a gente enxerga. Então, a primeira delas, o que acontece com os territórios, aqui a curva, por exemplo, em vermelho, é o Nordeste. Então, você sai de um patamar de quase 18% da população nordestina era pobre, crônico, segundo essa metodologia do Banco Mundial. Isso passa para 1,9%. E se vocês observarem, isso aqui também era a dimensão da desigualdade no Brasil. Como essas curvas se aproximam, quando a gente olha Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul, melhora para todo mundo, não é só para o Nordeste e para o Norte, mas esse Brasil de 2013 e o de 2014, mais ainda, é muito mais igual do ponto de vista das suas regiões do que era antes. Perceba que ele continua caindo, e essa queda é viabilizada mesmo em patamares tão baixos exatamente pelo Brasil sem miséria. Quando a gente olha as dimensões de famílias, o segundo número de filhos pequenos. Então, percebam que essa curva em azul eram as famílias que tinham filhos de 0 a 6 anos. Então, a pobreza se concentrava nele por um conjunto de questões, inclusive porque um dos cônjuges, em geral, não conseguia trabalhar e tinha que ficar com as crianças. Este Brasil de 2013 também é muito mais igual do que o Brasil que a gente herdou. Quando a gente olha negros, pardos, indígenas, e brancos e amarelos, a gente também vê como a pobreza crônica se reduziu no Brasil e como esse Brasil é um Brasil muito mais igual do ponto de vista da superação da desigualdade de raça e, finalmente, entre o urbano e o rural também. Então, esse é um pouco esse olhar de resultado, tentando somar tudo. Isso não vai servir para o monitoramento, claramente, mas serve para a gente enxergar, quando a gente junta o conjunto dessas dimensões, como, de fato, o Brasil está se transformando. Então, eu acho que, mais do que nunca, vale a frase que a gente inaugurou quando a gente terminou o ciclo de expansão do Bolsa Família, que é o fim da miséria, é só um começo. O que eu acho que está colocado daqui para frente? Primeiro, nós temos um período de conversa, de escuta com os parceiros, sejam os ministérios que construíram conosco o Brasil Sem Miséria, sejam os vários atores sociais, movimentos sociais, técnicos, cientistas, pesquisadores, que, ao longo dessa história, participaram do Brasil Sem Miséria, nos ajudaram na primeira construção, nos ajudaram nos vários diálogos que nós viemos fazendo. Vocês sabem que o Brasil Sem Miséria, ele construiu seis diálogos com a sociedade civil, se abrindo, corrigindo rumos, melhorando a nossa interlocução, muitas vezes ajustando, ouvindo críticas, sugestões, e agora nós vamos passar por um período também de avaliação, de escuta, de escuta forte, de oitiva, que nome seja dado, para que a gente possa construir metas para o próximo período. Nós temos que lembrar por que nós tivemos um programa bem sucedido. E nós tivemos um programa bem sucedido por alguns motivos, alguns eu falei lá no começo, vale a pena repetir. Primeiro, liderança, prioridade e determinação da Presidente da República acabou determinando que a gente também tivesse prioridade na alocação de orçamento, garantia de que a gente pudesse ter condições de estar executando o nosso plano. Segundo, parceria e cooperação e integração com os vários ministérios. Terceiro, metas claras. A gente sabia onde a gente queria chegar. Então você tem como correr atrás, você tem como olhar essas metas que eram metas não só factíveis, ambiciosas, mas factíveis, mas claras e organizadas. E um sistema de monitoramento que funcionou, que são as salas de monitoramento. Nós estamos retomando as nossas salas de monitoramento. A partir da semana que vem, a gente instala a sala de inclusão rural, instala a sala de água, a gente já vem conversando com os ministérios para que a gente retome essas salas, tanto para redesenho, para fazer um diagnóstico conjunto, não partir de metas que não sejam organizadas, coletivamente feitas com diagnóstico, e possa apresentar para a presidenta, para a coordenação de governo, as metas para o nosso próximo período, que continua a nossa agenda. É importante, nesse momento, registrar que não há qualquer alteração no nosso projeto de desenvolvimento econômico com inclusão. Nós temos um projeto em curso no Brasil, que é um projeto bem sucedido, que é um projeto que hoje é objeto de olhar do mundo todo, que conseguiu uma trajetória, não só de incluir milhões de brasileiros numa ferramenta, que é o Cadastro Único, mas em agendas que são agendas onde o Estado e o setor público conseguiu chegar a essas famílias e elas melhoraram, de fato, de renda. Esse modelo de desenvolvimento econômico continua em curso. Nós temos, de fato, um esforço de ajuste neste ano, que todo mundo está envolvido, nós estamos fazendo o nosso esforço, que é sempre possível continuar avançando, fazer mais, de forma mais eficiente. Então, acho que nós temos esse desafio internamente de rever nossas metas e garantir, melhorar e continuar nosso projeto de forma mais eficiente, ainda fazer ainda mais com menos dinheiro. Agora, cortando aquilo que é possível cortar, melhorando e sendo mais eficiente na execução das nossas políticas, fazendo um esforço redobrado. Sempre é possível a gente fazer aquele esforço do dia a dia, usar o rascunho na folha ao lado, produzir usando os mesmos meios e assim por diante, mas nós não podemos recuar na nossa agenda de direitos. Esse é o recado da nossa presidenta. Portanto, a nossa agenda continua. Quais são, quer dizer, continuam não só cada uma das agendas, como a gente mostrou aqui. O Pranatec continua, tem que ser melhorado, tem que ser ampliado, tem que ser aprimorado. Por exemplo, no caso do Pranatec, um dos esforços que a gente já vem desenhando é temos que melhorar a intermediação de mão de obra. Nós estamos formando os brasileiros mais pobres, levando ao curso de qualificação profissional, mas temos que garantir, melhorar também essa chegada desse profissional que se qualificou na vaga de trabalho. Ontem nós tivemos o anúncio da menor taxa de desemprego da história, onde esse desemprego é medido no Brasil. Portanto, mostra que mesmo numa conjuntura internacional difícil, o desemprego continua caindo no Brasil, portanto, os empregos estão sendo oferecidos, nós temos que garantir que a nossa população pobre continue tendo acesso, porque a construção civil precisa dessa população, serviços, turismo e tantas outras áreas que continuam melhorando no Brasil e tem que melhorar, e a produtividade no Brasil vai melhorar muito se a gente puder continuar qualificando e melhorar a intermediação de mão de obra. Então, usando um dos exemplos que estão colocados de desafios para cada um de nós. A gente tem duas grandes agendas estratégicas, uma é a agenda da inclusão econômica, nós temos que avançar nessa agenda, eu dei um exemplo, mas são vários outros, o crédito tem que ser melhorado, nós temos, por exemplo, um avanço grande no crédito público, dos nossos bancos, mas muito mais do Banco do Nordeste, do que dos demais, então, temos que também melhorar essa ação, nós temos todo um esforço do SEBRAE de ampliar a formalização, temos agora que avançar, já temos isso combinado, também na qualificação desses microempresários, levando assistência técnica para esses empresários, então, tem várias questões que tem que avançar, então, uma das agendas estratégicas é avançar na agenda de inclusão econômica, e a outra grande agenda estratégica é avançar na agenda da pátria educadora, quando a gente fala pátria educadora, a gente não está se referindo exclusivamente à agenda de educação formal, isso é uma agenda ampla, por exemplo, a nossa agenda do Pronatec se insere nessa agenda da pátria educadora, levar assistência técnica e conhecimento aos nossos produtores rurais é parte dessa agenda da pátria educadora, e nós temos um esforço dentro da educação formal de parceria que tem que avançar, que é parceria na primeira infância, de zero a seis anos, que é um desafio para o Brasil, não só entre os mais pobres, mas também entre os mais pobres, e nisso nós temos que construir uma agenda conjunta, já estamos trabalhando isso com o MEC, tem que continuar, e para a juventude, que são jovens de 14 a 17 anos, e além disso, que nós temos que melhorar o acesso ao ensino, o interesse, a oferta, tem toda uma agenda envolvendo aprendizagem, que tem que avançar no Brasil, portanto, nós temos, eu acho que, um caminho longo pela frente, não para fazer mais do mesmo, mas para continuar avançando, porque agora nós temos um novo patamar no Brasil, e esse patamar foi estabelecido exatamente pela conquista, pelo esforço coletivo nosso na construção da agenda do Brasil Sem Miséria. Então, para todos nós, eu acho que o grande desafio é esse, que tudo isso que nós fizemos foi só um começo, tendo feito tudo isso, nós temos a obrigação de fazer muito mais, então, arregaça a manga e mãos à obra. Muito obrigada. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho